Olha, e a China suspendeu, nesse final de semana, as importações de carnes de quatro plantas frigoríficas brasileiras. A decisão foi tomada pela Administração Geral de Alfândegas do país asiático. O órgão chinês comunicou à Embaixada Brasileira em Pequim que técnicos identificaram a existência de ácido nucleico do novo coronavírus na embalagem externa de quatro lotes de produtos congelados enviados àquele país. A decisão afeta o frigorífico da JBS em Barra do Garças, as plantas da Marfrig em Várzea Grande, próximo a Cuiabá, em Mato Grosso, Promissão no interior paulista e o Natura Frig em Pirapózinho, também em São Paulo. Para este analista de pecuária, essa suspensão aumenta o cenário de tensão entre os pecuaristas. Fica-se o receio de que eles suspendam por uma semana e logo após venha uma suspensão definitiva para essas plantas. Uma suspensão definitiva que cause um bloqueio das importações dessa planta pode ser, sim, catastrófico, principalmente para regiões onde essas plantas estão habilitadas. A gente fala hoje que o Brasil tem 36, retirando aí a planta do JBS Moza Lange, era 37, 36 plantas habilitadas para exportar para a China e agora, com a retirada dessas quatro, volta para 32. Em locais em que, como Mato Grosso, ou Goiás, ou até mesmo São Paulo aqui, que a gente está vendo mais plantas sendo desabilitadas, isso pode levar, sim, uma desvalorização do preço, principalmente nas regiões onde essas plantas estão localizadas. Afinal, o boi China tem um ágio hoje que é de quase R$ 30,00 acima do boi comum. Então, a gente tem um processo que pode causar uma desvalorização para o boi gordo. O analista lembra dos casos recentes de interrupções por parte da China e os reflexos que isso tem causado no mercado. A gente já vê uma relação bem estremecida, principalmente no noroeste de Goiás, onde é a planta do JBS de Moza Irlandia, em que ali se abatia animais China, tinha uma precificação bem acima do mercado e eles começaram a redirecionar esses animais ou, então, suspender novas compras. Então, isso fica estremecido. A saída chinesa, ela causa, digamos assim, uma insegurança no médio prazo, no curto prazo, para o pecuarista que é abastecido e está nessa área de compra desses frigoríficos que são habilitados China. Então, a gente vai ver uma insegurança maior, leva a um risco maior sobre a precificação do boi. Então, a gente entra num ambiente, eu digo que isso desde o dia 14 de março, a gente vê esse cenário cada vez mais nebuloso, a gente entra nesse ambiente de maior insegurança pro pecuarista, até mesmo pro frigorífico. O médico veterinário Marcos Rezende reforça que não existe risco de contaminação de Covid-19 na alimentação. Até o presente momento, não existe comprovação da possibilidade de transmissão de coronavírus via alimentação. E eles, mesmo sabendo disso, aplicaram as regras e estão exigindo desses três frigoríficos, dessas três indústrias, medidas para minimizar a possibilidade de transmissão do coronavírus. Isso é uma regra, isso é aplicável, mas é bom a gente lembrar que essas três indústrias são extremamente rigorosas nessa questão e têm aplicado todas essas questões. Quem disse que esses ácidos nucleicos foram introduzidos ou foram transmitidos para as embalagens dentro da planta frigorífica ou foi durante o transporte ou foi durante o desembarque? Quem pode garantir? Bom, ninguém pode certificar disso, mas uma coisa a gente pode certificar. Que os chineses estão trabalhando muito bem com essa questão sanitária para fazer uma pressão baixista para conseguir comprar melhor um produto que eles tanto precisam.